Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou mostrar pra vocês, tá, gente, o pedido da Eudora, tá? Fiz aí, né, uma comprinha de produtos diferente, tá bom? Eu resolvi, né, depois desse bafafá todo sobre Natura e Avon, né, eu resolvi estar investindo mais, tá, gente, na Eudora, né? Na campanha que passou, faltou muita coisa, tá? Eu não consegui estar comprando nada, por quê? O que eu tenho prestado atenção é, abriu a campanha, você tem que estar lá no aplicativo já, no máximo, 8, 9 horas da manhã. Passou isso, você não consegue mais estar comprando nada, tá? Meio dia, se eu deixar pra fazer o pedido meio dia na hora do meu almoço, não tem. Não adianta, foi isso que aconteceu. E agora, né, aí se passou essa campanha, já estamos na nova, nem sei que campanha é essa, mas é a campanha da roupagem nova dos hidratantes, tá? Então, né, eu resolvi estar fazendo uma compra maiorzinha, né, pra trazer já os hidratantes, já que mudaram, né, de roupagem, né, eu também não conheço, nunca experimentei os hidratantes da Eudora, mas eu sei que eles são mais em conta do que das outras marcas que eu já trabalho, né? Ele fica mais ou menos igual ao preço da Jequiti, porém, a quantidade é maior, eu tô falando daquele hidratante vida, né, porque o Sense tem 400ml. Mas assim, eu espero que a saída seja boa aqui e agora eu decidi estar investindo cada vez mais, também já tô de olho numa marca nova, tá? Por enquanto não vou falar nada sobre essa marca, eu tô estudando ela, vou ver como vai ser, né, porque a Natura aí, gente, cada dia mais tá fazendo com que os consultores, né, se afaste dela, né? Só quem vai ficar mesmo são aqueles consultores, né, que tem aquela pronta entrega, né, que é bem pequena, que trabalha dentro de casa, nem tão pequena, a pessoa que vende bem dentro de casa, ela consegue ter uma pronta entrega bem grande, como várias consultoras, né, que eu sigo, que elas trabalham dentro de casa, elas não vendem em Shopee nem Mercado Livre e elas arrasam nas vendas, né? Na minha opinião, tudo vai do esforço da pessoa, né, talvez, né, ela já venda há bastante tempo, talvez, né, ela já tenha, assim, é, é, muitos clientes, mas muito mesmo, né? Então, assim, é, são, são vários fatores, né, que faz com que a gente venha ter uma, uma, uma venda alta, mas aqui pra mim, como eu tenho já uma loja aqui, pra mim tá ficando difícil, é uma pena, né, não vou me aprofundar nesse, que é nesse assunto, mas o que eu vejo, gente, é que cada dia, né, vai acabando o estoque que eu tenho e eu colocando, né, outras, outras marcas, né, mas se eu até hoje conseguir, conseguir sobreviver com Natura e Avon, é, eu consigo com outra marca, porque, é, o esforço que eu faço pra vender essas marcas, eu me esforço pra vender outras e vida de empreendedora é desse jeito, a gente tem que, tem que tá sempre, né, trazendo novas marcas pra parar o nosso negócio e enfrentando as lutas de cada dia, né, eu não sou escrava de ninguém, não sou presa a ninguém, a única coisa, a único que eu sou presa é o Senhor Jesus, é Ele quem me dá vida, quem me dá o ar pra respirar e quem me dá saúde pra todos os dias eu levantar, né, está aqui lá botando e vida que segue, não se desanime, Deus é contigo, a única coisa que eu falo, se mantenha calma, tá, não fica, é, ai, o meu estoque tá grande e vai começar a vendar produto aí, não, gente, mantenha calma, continua, tá, vendendo até o seu estoque acabar, tá bom, não se desespere porque eu aqui, eu não tô desesperada não e nem vou dar o estoque que eu tenho de graça que para os outros, tá bom, o conselho é esse, mantenha a calma pra você não fazer nenhuma besteira, tá, e pra quem é novo, pra quem tá chegando agora, meu nome é Ediane, sou consultora multimarcas e seja todos muito bem-vindo, tá, perdidinho, né, que eu já falei da, da Eudora, o valor, gente, foi baratinho, foi isso mesmo, 329 reais e 33 centavos, eu tinha, é, um, um dinheirinho lá, eu acho que eu tinha, mais ou menos, pra poder descontar, é, que é Lucre Mais, né, o nome, né, Lucre Mais, só que só valia se eu tivesse pra passar do pedido no ciclo anterior, como eu não fiz, né, pedido nenhum, eu perdi, tá, esse desconto do Lucre Mais, e então, é, eu não ganhei, tá, desconto nenhum, esse meu pedido custou 329,83 centavos, tá, essa caixa, eu ainda não me adaptei a abrir ela, ai, gente, eu acho que agora eu aprendi a abrir a caixa, ai, ai, ó, consegui tá pegando, é, o plano B, tá, é o plano B, até quem falou sobre esse, sobre esse plano, foi a, Carol Martins, ai, gente, não sei não, vou deixar o nome dela aqui, eu vi o vídeo dela no YouTube, ela que falou que tava tendo plano B, então, eu fui lá, dei uma olhada, e consegui tá pegando dois kits do Nutri Rosé, tá, ó, dois kits do Nutri Rosé, aqui tem um, e aqui tem outro, tá, dois kits, deixa eu, vou botar aqui, no lado da caixa, veio essa amostra aqui, achei bem legal, uma pena, né, que só veio um, né, só veio um kitzinho desse, mas já dá pra demonstrar para os clientes, né, ó, veio revista, revista da campanha, esse é o ciclo 14, então a gente deve tá no ciclo 13, né, eu tô meio perdida, tá, e eu pedi, gente, foram três hidratantes de cada, tá, olha que linda a embalagem, eu gostei muito, bem que a amiga falou, né, é, que os vidros eram bem bonitos, e esse aqui é o de frutas vermelhas, eu não conheço, gente, bem que ela falou, o hidratante, né, ele é muito grosso, e é mesmo, olha, que cheiro maravilhoso, e a consistência é divina, tá, bem grosso, parece lili, ai, eu não conhecia não, ai, vai ser bem dar certo, eu profetizo, em nome de Jesus, tá, então tava lá, disponível todas as três fragrâncias, né, todas não, as três fragrâncias, né, que se encontram em promoção nesse ciclo, e eu pedi três frutas vermelhas, tá aqui, ó, três frutas vermelhas, tá, ó, três frutas vermelhas, pedi, três também, do algodão e jasmin, tá, olha, gente, caraca aqui, não desce não, de tão grosso, ai, deixa eu experimentar esse, ai, que cheiro gostoso, gente, mas é muito bom, e olha, é grosso, ai, ai, gente, vai ser sucesso, em nome de Jesus, tá, ó, peguei três também, e peguei três de carité, tá, hum, ai, muito cheiroso, muito, e é muito grosso, caraca, tô feliz, gente, fiquei feliz, porque, né, o que a amiga tinha falado no vídeo dela, é verdade, eu gostei bastante, né, do vidro, né, ele é transparente agora, igual o da Natura, né, quando tá acabando, já dá pra ver nitidamente, né, ele não vem, tá, com aquele protetor aqui em cima, tá, ele é de girar, ó, ele trava, por exemplo, ele tá aberto agora, aí é só virar assim, que trava, né, o da Natura, eles vêm com o protetor aqui embaixo, tanto o da Natura, como o da Boticário, tá, então foi esse, gente, pedido bem pequenininho, né, mas agora, a partir de hoje, né, com esse bafafai da Natura, né, com essa nova cartilha, eu vou estar, né, fazendo mais pedido, né, tem, eu acho que duas colônias, também nesse ciclo, em promoção, e eu vou ver, né, se elas estiverem disponíveis, vou começar a dar uma olhada lá, quando elas estiverem disponíveis, eu vou fazer o pedido para os meus clientes começar, né, a conhecer as colônias dessa marca, tá, então o vídeo de hoje foi esse, mantenha uma calma, gente, não vai vender os produtos da Avon, da Natura, você que tem loja, igual a mim, de graça, não, mantenha calma, continua vendendo, até ir acabando, ir acabando, ir acabando, tá, vê aí se você pode fazer um lugar, tá, para poder colocar, igual os outros amigos que já foram denunciados há muito tempo atrás, e vivem muito bem, tá, vendendo os produtos, colocar em armário, no final da tarde faz a entrega, para tudo tem solução, é porque foi tão assim, isso eu estou dando a minha opinião, gente, eu acho que chegou, chegou de uma maneira tão forte, né, que ninguém esperava, porque não existe loja de Avon, né, a Natura, a gente tem até uma desculpa de ter as franquias, mas eu nunca ouvi falar em franquia de Avon, né, só se eles estão com esses planos aí a partir de hoje, porque a gente não sabe o que eles vão fazer, então eles podem estar muito bem, já proibindo agora, para quererem, né, abrir loja de Avon, como tem aí, né, loja de Natura em todos os shoppings, então assim, eu acho que foi um baque muito grande, porque ninguém esperava dessa proibição da Avon, mas olha, mais uma vez eu vou repetir, mantenha a calma, não vai fazer nada para que você venha se prejudicar futuramente, tá, eu não vou dar os meus produtos, tá bom, eu vou continuar vendendo eles aqui, simplesmente até acabar, tá bom, e vida que segue, se reinvente, tem coisa que a gente acha que vem para o nosso mal, mas na verdade é o senhor te dando um empurrão, ó, olha aí, ó, abre seu olho, vai investir, vai trabalhar com outras coisas, entendeu, essa semana mesmo, depois eu vou mostrar, né, que é para vocês, o meu chocolate acabou, eu trabalho com chocolate o ano todo, não tem quem não goste de chocolate, mas eu não trabalho com cacau show, porque aqui, aonde eu moro, não dá, gente, pessoal aqui, eles são muito, é pechincheiro, e se eu tô bem vendendo chocolates tradicionais, que são achados em qualquer lugar, para que eu vou mexer? E claro, se chegar um cliente falando, como chegou, acho que foi no dia das mães, ou no dia dos namorados, eu nem lembro mais, o cliente veio aqui, e ele quis, né, que eu colocasse trufas, e uma barra de, que é de chocolate da cacau show, misturado com esse chocolate que eu vendo, eu fui lá e comprei, entendeu, não caiu minha mão, eu já ia mesmo ter que soltar do ônibus, né, ter que passar em frente da loja, que é da cacau show, entendeu, eu ganhei a minha lucratividade, porque eu coloquei em uma cesta, e quando a gente coloca em cesta, a gente tem essa possibilidade de tá ganhando lucro mais, e vida que segue, entendeu, talvez isso tenha acontecido, pra gente acordar, pra gente ver novos horizontes, novas oportunidades, que às vezes tá assim na nossa cara, e a gente não enxerga, a gente só vai enxergar quando um negócio desse acontece, tá, mantenha a calma, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, deixa o like aí pra tá ajudando a alavancar o canal, e que Deus te abençoe, rica e abundantemente, tchau!